A gente vai dar início à última mesa desse evento, que é Educação das Sensibilidades, Memória e Formação Docente, com a professora Adriana Coyama. A professora Adriana Coyama é doutora em Educação aqui pela Unicamp, bacharel em História pela mesma universidade. Ela tem experiência na área de Educação e de História, com ênfase em Ensino de História, Arquivos e Ação Educativa, atuando principalmente nos seguintes temas, Arquivo, Educação Patrimonial, Ensino de História e Práticas de Memória, em suas relações com as tecnologias de informação e comunicação. Atualmente, a professora Adriana é pesquisadora colaboradora do Centro de Memória da Unicamp, participa como pesquisadora dos grupos Cairos, Educação das Sensibilidades, História e Memória, aqui da Unicamp, do Grupo de Estudos e Pesquisa e Educação Continuada, GPEC, Faculdade de Educação do Unicamp, e texto e imagem do Núcleo de Estudos da História da Ciência e da Técnica. É membro do GT de Ensino de História e do Conselho Construtivo da ANPU. Bom, se for ler tudo, a gente não vai. Acho que chega, não é, Adriana? Obrigada, Marcemino. Obrigada a todos por estarem aqui nesse final de tarde, de segunda-feira, e a toda a organização, aos meus companheiros de mesa, a professora Alana, que vem da UFMG e da UEMG, que é parceira já de muitos anos, de muitos diálogos sobre educação das sensibilidades e memória. É uma mestra, junto com a Carol, aqui das reflexões que a gente tem tecido juntas. Conhecendo já os meus companheiros de GPEC, eu já imaginava que nessa hora do dia a gente já estaria repleto de relatos, de prática, a gente já estaria muito sensibilizado com todas as potencialidades dessas narrativas sobre outra escola, sobre outra docência, e revigorados por essa construção coletiva dessa tarde. Então, a essa hora do dia, eu fiquei me perguntando o que mais eu poderia dizer sobre a questão da memória e da educação das sensibilidades na formação docente. Então, a minha fala vai ser breve, para que depois, no diálogo com os meus companheiros, a gente possa tecer juntos as questões que nos envolvem, nos entusiasmam e também que nos afligem. Por que não? O Massimino falou dos sons. De manhã também a gente já falou de sons, de sentidos e sons. E eu me lembro que há pouco tempo atrás eu estava lendo sobre um colóquio sobre mídia e arquivos e sons. e um dos seminaristas disse que estudava a solastasia, que é uma tristeza que acomete as pessoas pela ausência dos sons cotidianos. Que interessante. A gente pensa em patrimônio, dificilmente a gente pensa em som. E os sons são também as nossas referências. O som da escola, o som dos professores, a gritaria dos alunos. Então, a gente já está falando de memória e já está falando de educação das sensibilidades já nessa primeira memória de escola que aqui todo mundo já tem. Os sons da escola, na voz de um aluno. Eu vou, então, começar a falar um pouquinho de sentidos e sensibilidades na produção de conhecimento. Para falar disso, eu trouxe aqui umas imagens de Potulano, que são os mapas que eram feitos logo no começo da Renascença, da modernidade, e que, para nós, são um pouco estranhos. Eles causam deslocamento na nossa percepção. E eles sempre me intrigaram muito. Eu sou professora de história, todos os livros didáticos têm alguma coisa desse tipo. e a gente fica pensando, mas o que é isso? Como é que eles liam isso? Afinal de contas, que mapa é esse? E, ao longo do tempo, eu fui criando possibilidades de interpretação até descobrir que o segredo para a leitura desse mapa é você se imaginar em movimento nesse lugar. Então, todos eles têm rosas dos ventos, têm linhas que seguem para todos os lados e têm imagens, representações dos lugares. E, para que elas façam algum sentido, é preciso que a gente esteja nesse lugar. E a gente vai poder usar a bússola e vai poder usar a razão para se situar, se orientar e se deslocar. Mas a bússola e a razão estão dependendo daquele lugar singular e de nós estarmos naquele lugar, naquele momento. Eles não são como os mapas que vêm depois da Revolução Científica, linhas cartesianas, que abstratamente pensam num espaço homogêneo a partir de um tempo homogêneo. Então, um navegante vai poder usar essa rosa dos ventos estando perto desse litoral. E ele vai reconhecer esses lugares desse litoral e vai reconhecer a paisagem descrita. e a bandeira, as bandeiras que hoje não fazem muito sentido eram, de fato, sinais que as pessoas usavam para saber que chegaram naquela cidade e não na outra, porque conheciam que aquela bandeira era daquela cidade. E aquele farol é daquela cidade, portanto, eu cheguei no lugar onde eu queria ou não. E esses poptolanos são muito bonitos e são muito sedutores, porque eles usam da razão e usam da percepção. Eles têm uma aproximação estética da razão, que era a aproximação predominante até a Revolução Científica. Até a matemática era estética. A gente está tão acostumado a dividir o mundo entre o universo estético e o universo racional, que parece que isso sempre foi assim. Mas não é isso. Isso é muito recente. Isso é fruto da Revolução Científica, no século XVII. E como é que a Revolução Científica vai transformar essa nossa relação com o tempo e com o espaço? O que é que mudou entre aquele momento e agora? Hoje, a gente tem coordenadas cartesianas e um tempo do relógio que dão suporte para essa representação universal do espaço. Nele, o nosso olhar parece ser independente do lugar e do momento no tempo em que nós estamos. O que foi que se construiu, então, nesse processo? Todo um corpo de conhecimentos que querem ser válidos em qualquer lugar e em qualquer momento. A gente está falando de tempo, de espaço, mas de todo um corpo de conhecimento científico que quer ser válido em qualquer lugar, em qualquer momento, independente dos sujeitos, independente dos locais. e aí eu trouxe um pedacinho pequenininho do texto do Descartes, que é um dos textos que inauguram a Revolução Científica, em que ele vai dizer o seguinte. Tudo que eu recebi até... Esse é um texto retórico, ele está tentando criar uma concepção científica. E aí ele começa assim. Tudo que eu recebi até presentemente como mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos. E é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Então, ele vai dizer, eu estou aqui à noite olhando para o fogo na lareira, e se eu olho para fora da janela, eu vejo monstros, e eu sei que esses monstros são as árvores do jardim. Então, como é que eu posso confiar nos meus sentidos se eles me enganam? Eu não vou confiar nos meus sentidos, eu tenho que ter uma outra forma de conhecer que não pelos sentidos. Junto com ele, outros filósofos vão propor, então, que os sentidos sejam controlados. Então, o que a gente sente com o calor, o frio, as distâncias, a passagem do tempo, as propriedades da matéria têm que ser, de alguma forma, controladas. Então, eu vou usar um termômetro e não vou usar a minha mão para saber se está calor, se está frio, porque o que eu acho que é quente, a Bia acha que é frio, ou o contrário. Então, como a gente não tem uma medida comum, vamos achar uma medida comum. Toda ciência experimental vai se basear exatamente nessas medidas universais, que vão começar pela suspeita dos nossos sentidos, pela suspeita da nossa experiência. E eles vão ganhando, então, mais prestígio, essas medições, vão ganhando mais prestígio frente à experiência humana singular. Na escola, no cotidiano, nós temos sido educados para desconfiar das nossas sensibilidades e das nossas experiências, desde pequenininhos, na produção do conhecimento, em prol de uma apreensão científica da natureza, do tempo e do espaço. Essa maneira de produzir conhecimento, que é também uma forma de educação das sensibilidades, produz uma dicotomia na experiência humana, ao separar a nossa apreensão racional do mundo, da nossa experiência sensível, que passa, então, a ser vista como própria do universo da subjetividade da arte. Então, a nossa experiência sensível, a nossa experiência humana, a nossa experiência singular, perde nesse processo de cientificização, prestígio em relação à produção do conhecimento e fica como que relegada ao universo da subjetividade. Então, o que eu sinto, o que eu percebo, a forma como eu percebo o mundo, as minhas experiências de mundo singulares podem existir, mas não podem competir com o universo da ciência. E, na escola, o tempo todo, a gente parte da experiência singular para pensar como levar os alunos a essa formação científica. Então, isso é uma forma de educação das sensibilidades. é dizer, não é para os nossos alunos que a experiência singular pertence ao reino da subjetividade e não do conhecimento pleno sobre o mundo, as relações sociais. as memórias e os saberes da experiência nesse processo passam a ser tratados como fontes, a serem verificados pelos métodos científicos. Se a gente pensa em muitas aproximações da historiografia do universo da memória, essa é uma constante. se a gente trata a memória como fonte. O movimento proposto pela Carolina Galzerani no diálogo com Walter Benjamin vai na contracorrente desse cenário de práticas. O que é que ela propõe, então? Ela propõe que a memória seja pensada como palco da produção de saberes históricos, o que implica a negação explícita da matriz da racionalidade técnica e instrumental que predomina nas práticas acadêmicas escolares e uma aproximação com a racionalidade estética. Para isso, ela traz, então, a contribuição do Walter Benjamin sobre memória em que, num trecho em que ele diz, ela cita isso várias vezes nos seus trabalhos, em que ele diz que a língua indicou inequivocamente que a memória não é um instrumento para a exploração do passado, é antes o seu meio. A memória é o meio onde se deu a vivência, assim como o solo é o meio no qual as antigas cidades estão soterradas. A memória é palco. nesse sentido, a experiência que é trazida pela memória, que relação tem com os sentidos e com as sensibilidades? Os nossos sentidos estão intrinsecamente ligados às nossas experiências culturais, às nossas memórias e à formação das nossas sensibilidades. se eu posso falar de sentidos no sentido biológico em abstrato, quando eu falo de sentidos na vida cotidiana, na vida real, eles nunca são só sentidos biológicos, eles estão sempre ligados às sensibilidades, eles já são sensibilidades e eles são o que produz a nossa experiência, o que produz as nossas memórias. Aí eu trouxe um relato de experiência de uma professora de um grupo muito bacana de que eu participei e a proposta era criar o relato a partir de uma lembrança que viesse sensorialmente, a partir dos cinco sentidos. Um som, um cheiro, uma visão e ela disse o seguinte, então eu vou ler o texto dela, sobre uma escola de educação infantil, tem uma biblioteca e ela vai dizer o seguinte, na frente da biblioteca Gato Pintado, no quintal da nossa escola, tem um jambeiro, eu passava por lá quando caiu uma fruta, um jambo, eu peguei, cheirei, saboreei, e como um elixir de renascimento, ele me remeteu às minhas memórias guardadas de minha infância, no sítio onde eu morava tinha muitas árvores frutíferas, mas foi um pé de jambo que proporcionou a minha primeira experiência de subir em uma árvore, era uma árvore muito frondosa, o seu tronco era ramificado, não muito alto, o que permitia que eu subisse com segurança e até conforto, era também muito cheirosa, quando floria, ficava cheia de insetos que os uniam ao redor das flores, e quando seus frutos amadureciam, era uma fatura, era irresistível, logo, me vi entre seus galhos, e nas minhas primeiras descobertas infantis sobre o mundo que nos seca, observar os insetos, seu movimento no ar, nas flores, pegar, tocar, colher, cheirar, observar as flores, era o meu passatempo predileto, eu me lembro da minha avó espanhola, me dando a maior bronca porque eu não saía do seu jardim, leiteando entre os canteiros, repletos de flores e ervas, era uma mistura, desculpe, era uma mistura de cheiros fantástica, manjericão, hotelã, poejo, favacão, cavalinha, eva doce, eva cidreira, melissa, camomila, babosa, e muitas outras, era uma famaça a céu aberto, a minha avó era uma benzedeira muito requisitada, as mães vinham de longe com seus filhos doentes para receberem as bênçãos, e depois saíam com as ervas indicadas para cada enfermidade, lombriga, mal olhado, etc. Ela usava um ramo de guiné para benzer as crianças, enquanto fazia as orações eu ficava por perto, só observando, e ficava impressionada, porque quando a criança estava muito doente, o ramo murchava, quase secava. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter uma imagem, uma experiência parecida. e por que eu trouxe essa experiência? Porque você vê, a lembrança começou como um nada, não é? Era o cheiro do jambo. E, aos poucos, ela foi levando a uma memória super significativa de primeira infância. então, por isso é que eu trouxe, quer dizer, para exatamente refletir com vocês sobre o quanto os nossos sentidos estão profundamente ligados às nossas sensibilidades e às nossas memórias. Não é? Então, quando a gente fala em sentido, a gente não está nunca falando só em sentido, a gente sempre está falando em educação das sensibilidades e a gente está sempre falando em experiências significativas e na criação de memórias significativas. Então, se os registros que a gente tem de mundo podem fazer com que a gente se lembre do passado e assim até reconstruir ou construir narrativas até históricas ou não, é na memória involuntária que a gente ressignifica o passado. São essas lembranças que a gente não tem controle que surgem a partir de fatos que não estão sob o nosso controle é que a gente é que a gente de fato ressignifica as nossas experiências e são sempre as experiências mais importantes mais significativas experiências traumáticas experiências definidoras transformadoras da vida da gente e elas estão sempre ligadas aos nossos sentidos aos nossos afetos aos nossos sentimentos elas nos reapresentam o passado elas nos fazem reviver e reelaborar as experiências ressignificá-las então sei o que aconteceu aqui desculpe no aflorado a memória involuntária algo no presente desperta em nós correspondências com experiências passadas que estão ligadas às questões sensíveis do tempo de agora uma outra temporalidade se estabelece ou seja as memórias não pertencem ao passado não resgatam o passado elas partem de inquietações do presente em relação ao vivido ao próprio presente e a criação e a construção do futuro essas nossas recordações emergem como memórias individuais mas a significação e a ressignificação ao longo da vida das experiências vividas se dá na relação com os grupos com os quais nós dialogamos e no contato com os espaços vividos entrelaçando tempos espaços e sobretudo visões de mundo plurais e aqui eu já estou trazendo de novo a fala da professora Carolina então qual é a busca através do diálogo com Walter Benjamin de uma outra relação com as sensibilidades com a experiência e com a memória na formação de professores vamos tecendo segundo Benjamin o tédio é o pássaro do sonho que choca os ovos da experiência os espaços coletivos e o estado de distensão que possibilita a recordação e as suas ressignificações hoje precisam ser provocados porque eles desapareceram do nosso cotidiano então a memória involuntária precisa de um certo tédio precisa de uma certa distensão ela precisa de um estado de consciência que não é esse estado super alerta com o qual a gente vive cotidianamente inclusive no cotidiano escolar ela precisa de tempo né precisa de tempo precisa de tempo precisa perder tempo precisa atravessar o planejamento né senão não sai senão não não aparece não surge né essas essas lembranças elas não são elas não dependem do nosso do nosso esforço e elas são fundamentais por quê? porque elas são politicamente importantíssimas que elas podem produzir um despertar dos sonhos um movimento um deslocamento em relação às fantasmagorias que a gente vive cotidianamente em direção às utopias então rememorar pode ser um ato político pode ser um despertar desse cotidiano maquínico que a gente vive e como esse despertar pode acontecer trazendo imagens do passado vivido como opção de questionamento das relações e das sensibilidades sociais como uma busca atenciosa relativa aos rumos a serem construídos sobretudo no presente isso é o que eu ouvi aqui o dia todo não é? em todos os relatos em todas as experiências eu vejo essa busca esse despertar esse deslocamento do cotidiano maquínico em relação a uma outra educação das sensibilidades não é? que nós somos educados as nossas sensibilidades são educadas nesse ritmo maquínico não é? então existe uma positividade nisso no sentido fucotiano não é? não é que nós não somos educados ao contrário nós somos muito educados mas não nessa direção então o que nós precisamos fazer é criar brechas para deslocar essa educação das sensibilidades para outras direções que são as pesquisas que o GPEC vem fazendo não é? com a escola com a formação de professores na relação dos professores com os alunos e na relação entre os professores e a gestão etc então ainda nas palavras da Carol não se trata de assumir a lógica de manejar os saberes inclusive as memórias numa relação de exterioridade e de plena posse e domínio com o objetivo muitas vezes não explícito de manter a posse e o domínio em relação ao aluno ao outro não se trata de hierarquizar os saberes historiográficos científicos ou experienciais relativos às memórias inclusive intitulando esses últimos como senso comum a busca uma das dos muitos bons combates da Carol eu acho que é em direção exatamente a um diálogo horizontal diferentes espaços diferentes sujeitos é um diálogo amplo e horizontal na formação de professores trata-se de reconhecer que professores e alunos produzem saberes no palco das memórias concebidos sempre em movimento memórias meio com a potencialidade de ressignificarmos os conceitos de educação atuando como brechas como alternativas no interior das ruas de mão única que muitas vezes dominam os cenários da cultura escolar contemporânea em busca de outros futuros que se construam coletivamente apoiados na experiência histórica e social dos sujeitos em diálogo com saberes científicos nesse sentido podemos olhar para os portolanos como alegorias dessa possibilidade de diálogo entre o conhecimento da experiência e o conhecimento da razão na contemporaneidade em busca de brechas que fortaleçam a dimensão pessoal e coletiva dos sujeitos históricos afirmando uma perspectiva racional sensível em suas potencialidades na ação educativa e na formação e que reconheçam os movimentos dialogais entre diferentes saberes e sejam capazes de contribuir para o fortalecimento dos sujeitos plurais envolvidos comprometidos com uma dimensão social alagada e humanizada é isso obrigada aplausos e aí Música Música